O treino do Botafogo deveria ter começado às 4 da tarde nesta sexta-feira. Deveria. Enquanto os jornalistas esperavam do lado de fora, o técnico Joel Santana reuniu os jogadores na sala de imprensa de General Severiano por quase duas horas. O assunto? As declarações que o atacante Loco Abreu deu após a partida contra o Duque de Caxias, criticando a postura da equipe em campo. Tem certas coisas que é bom acontecer logo no princípio, que aí a gente se entende e depois vamos ver daqui pra frente como é que a gente vai dar rumo. Eu acho que isso que só quem pode falar pra você o que ele quis dizer, não é ele, não sou eu. É, mas o uruguaio não apareceu em campo, Joel. Só alguns titulares e jogadores que não participaram da estreia, como Herrera e Márcio Azevedo. E pelo ambiente descontraído entre os jogadores, o caso Loco Abreu, aparentemente, foi resolvido. Resolvemos de frente a frente, conversando diante de todo mundo. O caso tá resolvido, ele vai fazer a parte dele, eu vou fazer a nossa. E acabou. Trabalhei com todo mundo, rapaz, nunca tive esse tipo de problema, vou ter com o Loco Abreu. Que é pensamento forte, que é inteligente, nunca tive isso, cara. O jogador pra mim é um jogador, respeito ele. Eu jamais quero o estrelado dele. Aliás, tem céu pra todo mundo, né? Com bom humor, Joel parece ter superado a polêmica. Neste domingo, o Botafogo vai a Macaé enfrentar a Cabo Friense. E a equipe vai ter a chance de provar que também superou.